Música A questão da barraginha é uma represa seca, que ela só vai acumular água de chuva para que ela possa infiltrar, então não tem muito mistério. E não tem mistério mesmo. A barraginha é uma pequena bacia escavada, que funciona como uma caixa d'água natural, retendo a água das enxurradas e permitindo a infiltração no solo. O principal que você poderia ver é aquela água que reteu aí na barraginha, ia descer todo. Eu tenho uma barragem lá embaixo, a água toda concentra para lá. A gente estava sendo ensoriada já, pela enxurrada. Ela parou aqui, tanto uma como uma pela outra. No futuro, eu acredito que vai aumentar a minha nascente também. A tecnologia custa pouco, pode ser adaptada a diferentes realidades e oferece resultados bem interessantes. Ao captarem a água da enxurrada, as barraginhas ajudam a evitar a erosão, as enchentes, o assoreamento e as contaminações ambientais. Além disso, a água acumulada naquele pequeno reservatório escavado infiltra lentamente no solo, aumentando a disponibilidade hídrica, recarregando o lençol freático e ajudando a aumentar o volume de água nos mananciais. A retenção de água está 100%. As escavações foram feitas no local correto, até porque era visível. O projeto Barraginhas foi idealizado pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. No Espírito Santo, ele é desenvolvido pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, em parceria com a Agência Estadual de Recursos Hídricos, a Ager. Já estamos em 16 estados, o Espírito Santo é o 16º. Nos últimos 3, 4 anos, nós estamos chegando no Espírito Santo, né? E está sendo, ultimamente, o estado mais importante dos 15. Igual eu falo, o namoro, o casamento, ele vai desgastando, então tem que começar uma coisa nova. E o Espírito Santo é o oxigênio novo do projeto Barraginhas. Nós estamos jogando todas as cartas no Espírito Santo ultimamente, certo? Para saber mais sobre as Barraginhas, procure o escritório do INCAPER do seu município. Legenda Adriana Zanotto